Muitos de vocês já pediram pra fazer um vídeo falando sobre o que eu levo na mala. Eu não tinha feito ainda, não sei porquê, porque é um vídeo simples, mas eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu carrego na mala. No caso aqui, eu tô em um voo de 3 dias e eu gosto de viajar leve. Então o que eu tô levando? Uma camisa, essa daqui é de manga comprida, uma calça, camisa branca pra pôr debaixo da roupa do uniforme e uma camisa reserva, porque se ela não iria sumir com a minha camisa, eu tenho uma reserva. Chinelo, tênis, roupas íntimas, cueca, sunga, meia social e meia normal, 3 necessaires, na verdade, uma de itens de higiene, escova de dente, pente de cabelo, barbeador, tudo aqui. Uma de remédio, porque se você passar mal é sempre bom ter alguma coisa com você, e uma de produtos de beleza, tipo creme, etc. Essa daqui eu quase não uso, não sei nem porque eu carrego, é só peso desnecessário. Eu sempre tenho uma barrinha, um chocolate, alguma coisa na mala, caso dê aquela fominha, quando você tá no quarto e não tem nada pra pedir. O meu computador eu levo em todos os voos de hipernoite, porque pra editar vídeo, fazer trabalho da faculdade, etc. Eu sempre tenho um bloco de nota e uma caneta também, caso eu queira anotar alguma coisa, ou fazer alguma anotação, sei lá, eu gosto de carregar isso. Eu sei que parece pouca coisa, mas isso daqui já dá pra ocupar a mala toda, principalmente as necessárias, isso ocupa muito espaço. E eu carrego o porta-laptop também. E aqui, gente, aqui dentro, é muito papel. Nem sei o que eu tenho aqui dentro. É tipo, simplesmente, tralha. Minha documentação de voo, livrinho de regulamentação, é sempre bom você ter um livrinho desse com você, por causa de dúvida. Minha carteira, várias canetas, e papel, muito papel, que é comprovante, sei lá, de pagamento das coisas. E um protetor labial, porque no voo resseca muito. Então, é isso que eu carrego na mala. Eu sei que não parece muita coisa, mas, cara, isso pesa. Não sei por que pesa tanto, porque olhando em cima da cama não parece tanta coisa. A mala já pesa um pouco. Ah, eu também carrego sempre uma bermuda, que eu tô usando, e, geralmente, mais uma camisa, porque o meu voo é de três dias, então eu tenho uma camiseta pra cada dia pernoitando no hotel. Antes de fazer meu primeiro pernoite, eu nunca tinha ficado em hotel, então eu não sabia muito bem o que eu precisaria ou não levar. Tem gente que carrega a fronha do travesseiro e um lençol, pra não correr o risco de pegar bactéria ou qualquer coisa do lençol do hotel, caso não esteja propriamente limpo. Eu não carrego. Outra coisa que eu achei que talvez eu precisasse levar, mas você não precisa levar pra hotel, é toalha de banho, isso eu sempre tenho no hotel. É meio que um vídeo sobre curiosidades, rapidinho, aqui pra vocês. Eu quero trazer uns vídeos mais elaborados, mas tá me faltando um pouquinho de tempo. Então, se vocês tiverem ideias de videozinhos assim, que são rápidos de fazer, coloca aqui no comentário que eu vou fazer mais vídeos assim, rapidinho. Quero saber de vocês, vocês esperavam uma coisa muito diferente de uma mala de tripulante? Acho que não, né? É basicamente isso mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.